O que é preciso para começar e ser um terapeuta holístico integrativo? Por onde iniciar nessa profissão? Se você já está percebendo que tem um chamado, que já está sentindo que nasceu para ser um terapeuta, ou ao menos você quer ter uma experiência, quer ser um profissional dessa área. E aí, por onde começar nessa profissão? Vem comigo que hoje eu vou dar algumas dicas, eu fiz alguns passos aqui para a gente falar sobre por onde o terapeuta holístico tem que começar, qual o primeiro passo dele, para que ele comece atuando nessa área de forma profissional, e mesmo que seja nas horas vagas, em períodos que você possa atender, não tem problema. Você pode começar em alguns momentos que você tem livre, finais de semana, à noite, para começar a ter uma experiência. Mas antes de começar com os atendimentos, qual é o caminho do terapeuta holístico integrativo? Bora lá para a gente falar mais sobre isso hoje. Primeira coisa que você tem que saber sobre as terapias holísticas integrativas, complementares, alternativas, que na verdade é tudo o mesmo nome, são propostas um pouco diferentes no nome, mas todas essas terapias trabalham com o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, e na proposta holística, inteira, integral, ou seja, atua de forma que a gente consegue trabalhar nos principais aspectos do ser, que é o propósito, por que que estamos aqui, que envolve o campo espiritual, a consciência da alma que somos, do que estamos fazendo nesse mundo. A partir disso, atua nos nossos pensamentos, no padrão mental, na forma como vemos a vida, que também vai nos ajudar a ter mais equilíbrio emocional, porque uma coisa se conecta com a outra. À medida que eu consigo perceber o meu padrão mental, eu também consigo perceber os meus sentimentos, as minhas emoções, e como eu reajo diante da vida, e todo esse processo do espiritual, do mental, do emocional, se reflete no nosso mundo físico. Ou seja, a minha realidade, a minha vida fisicamente, e até mesmo a minha saúde, ela é um reflexo do que eu vivo internamente, no meu padrão emocional, mental e espiritual. As terapias holísticas integrativas, hoje no Brasil, elas estão classificadas como uma profissão autorregulamentada. Elas existem dentro da classificação brasileira de ocupações, a CBO, como uma profissão do Brasil, porém, dentre milhares de profissões que existem hoje no nosso país, ela também é uma profissão autorregulamentada. Para ser bem sincera, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que a minoria hoje possui alguma regulamentação. A grande e esmagadora maioria das profissões no Brasil, elas são autorregulamentadas. O que isso quer dizer, Kátia? Não existe um curso específico que você tenha que fazer, você não é obrigado a se associar a nenhum órgão, não precisa ter carteirinha, não precisa ter alvará, não precisa ter uma credencial específica para você começar a atender como terapeuta. O que nos é exigido é que tenhamos cursos na área, cursos que nos capacitem, e que tenhamos os diplomas, os certificados dos cursos, que possam nos capacitar a atender pessoas dentro do consultório. Se você quer entender mais sobre essa questão legislativa em si, a gente pode deixar a indicação aqui de um vídeo onde eu falo mais sobre isso. Também tem uma live que eu fiz há uns dois anos atrás mais ou menos, mas não tem problema porque ela ainda é atual, as informações ainda são pertinentes ao momento. Você pode procurar aqui uma live que eu fiz com a Melissa, que é uma advogada. A gente até pode deixar na sequência aqui a indicação, né, Douglas, de um vídeo onde eu falo mais sobre a regulamentação, e de um outro vídeo que é uma live que eu fiz com a Melissa, uma advogada que explica direitinho como funciona a nossa profissão no Brasil, certo? Então, é importante a gente saber que não existe uma formação, não existe um curso, uma graduação específica que você tenha que fazer, que seja obrigado a fazer. Você escolhe os cursos por afinidade, porque você quer se especializar naquele assunto. Na grande maioria das vezes, a escolha por um curso tem a ver com a nossa experiência como consultante das terapias. Então, é muito interessante, muito importante que você faça pesquisas no Google ou aqui no YouTube também, onde você possa conhecer mais sobre esse universo, conhecer as técnicas que existem, que são muitas. Hoje em dia, já são mais de 20 e poucas terapias, né, técnicas dentro das terapias holísticas integrativas, que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Algumas, inclusive, são práticas que são exercidas no SUS, né, para ajudar na melhora, na saúde, na condição energética também, dos pacientes dentro dos hospitais. Enfim, então a nossa profissão, ela está crescendo, as pessoas estão reconhecendo esse caminho alternativo que as terapias nos trazem, né, para trazer mais bem-estar, mais saúde, mais qualidade de vida, mas ela é uma profissão autorregulamentada. Então, é interessante você saber para se adequar. E a busca pelas técnicas, eu acho interessante você ter alguma experiência. Então, é legal você pesquisar algumas que existem, fazer aí um estudo delas, e a partir disso, marque terapia, para você conhecer com um profissional das terapias holísticas integrativas, como é viver o processo e receber a técnica. A partir disso, você vai criando afinidade com algumas técnicas que vão te ajudando a transformar a sua vida, para então você conseguir levar essa transformação para as pessoas. Porque uma coisa que eu vejo que é crucial no nosso trabalho, é que se você não passa pelos processos internos de transformação, você acaba se sentindo um impostor quando for ajudar outras pessoas. Não há como ser terapeuta sem você continuar os seus processos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e transformação. É muito difícil, porque você vai ter dificuldade de entrar no consultório, conseguir olhar no olho do seu cliente e ajudar ele, sem que você esteja passando pelas experiências, e sem que você tenha coragem de olhar para suas próprias dores. Isso, gente, é um ponto crucial no nosso trabalho. Terapeuta que não consegue olhar para sua dor, terapeuta que não faz terapia, terapeuta que não está nesse processo, nesse movimento interno de autoconhecimento, ele não vai conseguir crescer na profissão das terapias holísticas integrativas. Você vai começar, vai atender uma outra pessoa, vai se frustrar, vai ter dificuldade de ajudar o cliente nas dores dele, porque afinal de contas você também não está olhando para suas. Então todo terapeuta precisa seguir sua vida inteira fazendo terapia, se autoajudando, se autoconhecendo. É algo que eu levo para minha vida há quase 20 anos. Eu nunca deixei de fazer terapia desde que eu entrei nesse universo, até antes de ser terapeuta. Eu nunca deixei de seguir os meus processos de transformação, de evolução, porque isso é a essência de tudo. Sem isso você não vai conseguir seguir em frente, ou vai desistir fácil, ou vai largar de mão, não vai ter condições de continuar, porque você vai inconscientemente se sentir um impostor de você mesmo. Porque como é que você vai levar a contribuição de vida para as pessoas se você não está fazendo isso por você? Você vai acabar tendo muita dificuldade, tá? Isso é o que eu vejo no caminho de todos os nossos alunos, pessoas que estão com a gente, e até mesmo pessoas que não estão diretamente ligadas a mim, mas que são terapeutas, eu vejo que acaba sendo uma grande armadilha. Então você precisa seguir os seus processos, tá? E claro, escolher pelo curso que vai te dar essa capacitação para que você vá para o consultório e consiga auxiliar as pessoas. Nós temos o Terapeuta do Zero, que é um curso de terapia holística para iniciantes, e que serve para pessoas que não têm nenhum curso na área ainda, não têm nenhum conhecimento de uma técnica específica, mas que quer ter conhecimento para começar a atender e atuar como terapeuta. Dentro do próprio treinamento, a gente vai fazer processos de autoconhecimento, de evolução, de desenvolvimento pessoal, e com isso você vai construindo a sua bagagem para ajudar as pessoas. Ele não é um curso que vai fazer terapia com você o tempo todo, porque você também vai ter os passos para iniciar e ajudar as pessoas, mas é legal você ter o seu terapeuta ou os seus terapeutas, porque às vezes a gente tem mais de um em função de práticas diferentes que a gente precisa para momentos diferentes também, ou você vai ter lá um terapeuta que você vai seguir por um tempo, depois talvez não vai mais fazer sentido aquela prática e aquele terapeuta, você vai procurar por outro, porque isso também aconteceu comigo, gente. Eu ia num terapeuta, depois de um tempo eu mudei, depois de um tempo eu mudei, e a gente vai mudando também, porque os nossos processos vão mudando, a nossa consciência vai expandindo, e a gente vai procurando aquilo que realmente vai fazer diferença para o nosso momento, tá? Assim como as pessoas que vão vir um tempo consultar com você, depois vai passar um tempo, elas não vão mais vir, porque vão procurar outras técnicas, e tá tudo bem, você vai auxiliar no tempo que for o ideal para aquela pessoa, tá? E aí nós temos então o terapeuta do zero, que serve tanto para quem não tem nenhum curso na área ainda, como para quem já tem alguns cursos, mas não tem coragem de atender o primeiro cliente, não sabe como organizar o seu primeiro atendimento, não sabe os passos e os detalhes essenciais para você realmente contribuir com a vida daquele cliente, não sabe muito bem que hora aplica a técnica, o que perguntar, como fazer, e os processos do primeiro atendimento, que são cruciais para que você dê seguimento no restante. Se você não sabe fazer um bom primeiro atendimento, é muito provável que a pessoa nem volte para o segundo. Então é legal você ter essa consciência de como fazer, e quais são os passos essenciais para que você verdadeiramente impacte a vida daquela pessoa, para que ela retorne, e para que ela indique o seu trabalho. Então se você quer saber mais sobre o Terapeuta do Zero, nós vamos deixar o link aqui embaixo, pega o link, acessa, vem com a gente nessa oportunidade, se você sentiu que é isso que você precisa para esse momento, e se prepare para atender seu primeiro cliente, porque aí quando você está certo de que esse é o seu caminho, você vai se preparar, vai fazer os cursos, vai se capacitar, e aí você tem que se preparar para o seu primeiro atendimento, mesmo que não tenha clientes, porque é assim que você vai construindo a experiência, se conectando com esse propósito, com essa proposta de trabalho, para então você contribuir e ajudar as pessoas dentro do consultório. Tá certo? Então dá uma olhadinha no Terapeuta do Zero, de repente é o que você precisa para esse momento, ou se não, dá uma pesquisada, vê o que você poderia fazer agora, para começar a se especializar, começar a estudar, e se preparar para ser um Terapeuta Holístico Integrativo. E eu tenho outros vídeos que eu falo sobre isso também, se você quiser dar uma maratonada, com certeza você vai achar outras dicas, outras orientações também, para que você conheça mais sobre esse universo das Terapias Holísticas Integrativas. Me segue, para continuar acompanhando o meu trabalho, tanto aqui, quanto nas outras redes sociais, para que a gente possa caminhar juntos aí, e eu possa te ajudar no seu desenvolvimento como Terapeuta Holístico Integrativo, tá bom? Um beijo no coração, tem dúvida, coloca aqui embaixo, e até o próximo vídeo.